Gente, hoje é 7 de junho, dia dos namorados tá chegando E aí, como vocês viram, a Ciro pediu o negócio lá do poderoso chefão Que antes era a festa de fuso, a gente já falou várias vezes aqui A gente até deixou, botou já aí o print, né? Pra vocês verem do que a gente pediu Como a gente não conseguiu pedir um jantar A gente pensou em incrementar aquela cesta deles, né? Porque a gente pensou em um abraçinho de marcedo pra acabar cedo E de repente assistir um filme depois de noite, depois do cochilo da tarde E aí chegou um carregamento aqui agora de queijos Na verdade não é só queijo Tem dadinho de tapioca E depois que eu pedi esse, uma amiga minha até fez E eu vi no Instagram, pedi logo a receita dela, Jade Ela já me mandou e assim que acabar esse Eu também vou fazer o meu pra ver se vai ficar tão bom Tem um queijo aqui, queijo Minas artesanal Pingo na mula Queijo Minas artesanal também Mas eu acho que é diferente, né? Quando o Ciro chega ele explica melhor, porque eu não tô sabendo não Mas são diferentes Ah, eu posso pegar o print, né? Do pedido E coloco aqui também, que aí facilita E esse é queijo coalho A gente tava doida de um queijo coalho Mas queijo coalho tá caro, né? A gente achou esse no precinho bom E aqui é um potão De queijo reino desidratado Muito bom, velho Muito bom, queijo reino desidratado Uma quantidade enorme, né? Tem o P e o G E chegou também Uma coisa que eu sei o que é É meu presente dos namorados Vou esperar o Ciro chegar Para ver se eu já posso abrir Ou se ele só vai deixar eu abrir no sábado Mesmo eu já sabendo o que é E eu planejo passar o sábado todo Usando esse presente Tá liberado, galera Ele deixou eu abrir Eu não sabia disso, não Pera aí, Mari Não corre de mim, não Que eu tô mancante É só sábado É só sábado Eu vou guardar Já era, Mari Olha o pai aí, velho Nada Eu não sabia disso, não, Mari Você tá melhor Eu tô sendo enganado, Mari Olha o pai Que pensou a vista, velho Eu nem sabia o que era Eu vou querer ficar o dia todo com isso Provavelmente vocês vão até pensar em outra coisa Por ser dia dos namorados Mas na verdade, galera São pijamas Ai, que maravilhoso Eu vou lavar Que beleza, Mari Olha a camisa, que linda Perfeita Gente Gente Ah, essa é a minha cara Essa é a sua cara, Mari De todos são mais a sua cara, Mari As pessoas têm umas prioridades que realmente A gente não entende, não Nunca não com sua prioridade Tem gente que gosta de quê? De comprar salto alto E andar e comprar pijama Ganhar melhor ainda Segundo, meu povo Eu tô essa cara aqui Que morreu e não percebeu Mas é só cansaço mesmo Morreu e esqueceu de enterrar Exatamente Aí o quê? Pra dar uma animadinha aqui nessa segunda-feira Provar uma cerveja diferente Essa daqui Porque esse negócio fica investido Depois eu trabalho É uma Yellow Strike Essa daqui tem adição, só não me engano De manja e néctar Manja? Manja É só cansaço, prometo É de manga e néctarina Certo? Essa daqui foi uma das que eu selecionei Que Mari tem provado mais cerveja Vamos ver como é que vai ser Ai, tá pingando no meu pé Cuidado Cada gota aí é 25 conto Deixa de exagero Dá uma cafungada, vai Não sei Não parece mangana É boa, só não é de manga Agora Mari, pra ajudar aqui Viu? Tem outra coisa, Mari Uh, aí sim, hein Explica aí pras pessoas o que é isso Me dá esse copo Isso, eu falei mais cedo É queijo reino desidratado Eita É cortado de fininho É muito bom esse reino E esse também Parece que ele é canasta, hein Ó Diz da canasta Hummm 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 Esse aqui eu vou guardar Num lugar secreto, viu Hummm Se eu deixar ali na cozinha Toda vez que Mari for beber água Ela vai ir Hummm Vou passar ali na cozinha Para pegar um copo de água Mas sério Tem desse queijo Tem provolone É Que mais? Normalmente são os queijos Mais durinhos assim, né Nunca vi de mussarela Nem Igual com zola Também nunca vi Desidratado Mas o de provolone Também é muito bom Qual é aquele outro Que a gente comeu O da ceazinha? O da ceazinha O que a gente mais compra É o provolone Mas tem outro Que eu não me lembro A mesão? Qualho Acho que é qualho O de qualho é muito bom Também Sério Agora a gente Tá bebendo Quer dizer Vai beber Uma que tenha Amora, Mari Então essa deve ser boa Misericórdia Acho que quem tá cansado É sou eu Tô desastrada aqui Melando tudo Tô todo de cerveja aqui Não tá boa de nada Tá cheirosa Vou até botar pra agapa No melão no sofá Acó de goiaba É porque amora já não tem muito cheiro Ah, mas você tá sentindo o cheiro? Algum? Qualquer? Não tem um cheirinho assim de longe De que? De quando você bota muitas amoras juntos Vocês lembram que a gente já fez Vídeo de drinque com amora? Uhum Aliás, vocês sabiam que a gente tem vídeo de drinque? Hoje até vi no A lembrança do Instagram Hoje foi o vídeo do morritão A gente fez o morrito de um litro Pra beber de galera Esse vídeo é muito bom É um dos melhores vídeos de É o segundo melhor Vídeo de drinque do nosso canal Primeiro de tamarindo Imagina o que você achou dessa cerveja aí, velho É boa A amora também Tem mais amora Mais oposto assim de Amora, o gosto é bem suave mesmo, né? Mas me lembrou mais do que anterior Que supostamente seria de manga E não me lembrou nada a manga Mas essa tá gostosa E é azedinha também Semelar dessa vez Que foi o cheiro que botou É a mesma coisa Já tem a prática, né? Eu? Nunca Essa daqui é uma Pink Lemonade Esse rótulo tá lindo Rótulo não, né? Que não é rótulo É o que então? A impressão na lata Essa daqui é uma Berliner Weiss É um estilo que eu acredito que a Mari tem gostado Bastante junto com a Sours Essa daqui tem Framboesa, amora e limão O nome da cerveja é Pink Lemonade Velho Deve ter limão Será que é igual ao drink Que eu fiz semana passada? Rapaz, é bastante diferente Mas não é possível que hoje Você não fique diferenciando O que é Sour E o que é Berliner Weiss Você achou absurdo Eu tô falando do drink Eu tô falando do drink O que? O drink que eu fiz semana passada Que era Pink Lemonade Com gin Não tem nada No meio do estilo Essa já é azedo no primeiro contato Adorei Porque as outras você bebe Depois sente o azedinho, né? Essa não Você botou na boca azedo Amei, perfeito Percebe a diferença Entre esse estilo e Sour Não Não faz essa cara Não tem como, velho Foi meio todo azedo Beleza, Mário Vou espremer o limão Na Skol de Du Aceito Tá escuraço aqui, velho Parece isso que é Tá tudo queimado Bem melhor A batata, gente É um negócio sério Porque assim A gente ama batata Na verdade Quem não ama, né? A gente sabe que a batata Não viaja bem no delivery, né? Porque normalmente Não chega crocante Não chega quentinha e tal Mas vai deixar de pedir? Não vai Tem até um meme, Mário Não sei se você já contou Para as pessoas Que acho que tinha um restaurante Da Fuggy que eu estava falando Batata murcha, oito reais Batata murcha média, doze Batata murcha É verdade Faz sentido, velho Batata murcha grande, quinze É isso aí, Mário Agora essa está até mordinha Deixa eu ver Hum, não está muito não Não está igual, né? Se fosse na hora Mas Esse hambúrguer aqui Foi Mário que escolheu Obviamente Você está vendo essa banana da terra Ou tem banana da terra Ou tem limão Foi Mário que escolheu E vamos provar Para ver se A aceleração dela Estava valendo a pena Acho que ela já falou Mas estava dobrado hoje Não sei mais Foi Acho que hoje é amanhã O dobrado Segunda e terça no caso Não sei o que vocês vão ver esse vídeo Se tivesse a pessoa que escolheu o ponto Era para ter escolhido o mal passado Mas Lembrando É, na verdade a gente nem lembrou de botar isso Então vamos Pijamas lavados Será meu look Do dia dos namorados O pião não tem um dia de sossego Nesse país Já é quase dez horas da noite Já são, né? E a gente já assistiu o sério Já comeu Eu ia tomar banho agora Para deitar já Morrendo de sono Porque eu acordei cedo hoje Aí eu lembrei Que as coisas O Ciro fez mercado hoje E está tudo aqui Que a gente limpa E bota para secar aqui fora Simplesmente esqueceu De pegar as coisas Ô Jesus Falando nisso Alguém já usou esse sabão De lavar roupa Ciro veio em uma promoção Aqui tinha três Que estava no preço muito bom Acho que estava abaixo de vinte reais Vou experimentar Para ver se é bom Tomara que seja, né? Porque ele comprou logo três Hoje é dia de fumaça, galera Quinta-feira, às sete horas O que é que está rolando? Está rolando um churrasquinho ali E está rolando outra fumaça aqui também É Uma farm ale Peraí Farm house ale Da fumada Viu, Maren? Fumaça Fiquei até com medo agora Eita Garrafinha bonitinha, né? Parece de mini champanhe Uhum Mini chandon Aqui, ó É parecido com Acho que não sou champanhe no ice Os espumantes Acho que é com esse tipo de tampa aqui Hummm Essa é só para você, né? É, mas essa é só para mim Mas dá uma cheiradinha aqui Tem um cheiro desse que eu gosto É, então dá uma gola Bora, Mara 2021 você vai terminar a cervejeira Só 10 de fruta Hummm Não é miserável Cervejeira Mari Cervejeira Cervejeira Mas também não é Não é aquela amarga do IPA Da IPA Mas também não é a que eu gosto frutada, né? Que é bem salgadinha, azedinha e tal Mas tá no meio ali Acho que quando o meu paladar melhorar um pouquinho mais Talvez eu comece a gostar dessa Ai Hummm Vou furar logo uma panela pra você, viu Mari? Ok, mano Você vai fazer cerveja? Calma, calma Eu estou aqui com minha tacinha de vinho agora Esse aqui é um negroamaro Que eu fiz uma aula recentemente Faz até um tempo, né? Quase um mês Aí o que? O que acontece é o seguinte Nas aulas eu não consigo beber Eu vinho um todo O que é que eu faço? Eu congelo Meu professor disse que pode congelar Pegar as garrafinhas Anota o nome Que ela aí tá bonita de Mari, viu? E agora eu vou harmonizar Esse negroamaro com o que? Com o baby beef Que eu acabei de fazer aqui, rapaz Medi a temperatura tudo e tudo Quinta-feira boa Vamos começar os preparativos aqui Pro dia dos namorados A gente encomendou Errado Dia dos namorados A gente encomendou Essa que a gente falou no outro vlog Mas a gente quer fazer também um café da manhã Pra não começar a animação bebendo e tal Até porque provavelmente a gente não almoça Vai comer só as coisas da sexta Que são petiscos Então eu vou fazer um pãozinho de queijo Pro café da manhã Não vai poder comer hoje Não prometo nada E é um pão de queijo que Michelle que mandou pra mim Uma amiga que a gente inclusive se aproximou muito mais depois do canal E aí são quatro ingredientes Polvilho doce Polvilho azedo Creme de leite que eu ainda não peguei E o queijo Apenas isso Solamente isso É? Bora fazer pra ver se vai dar certo Ela já fez Inclusive ela usou até a sanduicheira Que foi um sucesso Ficou uma delícia Ela tomou café Ficou muito bom Concentração O que está acontecendo aqui Mariana? Isso tudo que a pessoa fez Para não meter a mão na massa Tem gente que gosta de mexer na massa e tal Essa bolinha está muito pequena ainda Mas estou com medo dela crescer Eu vou fazer pra testar aqui Pequena Que bolinha feira Isso não é uma bolinha não Mariana É assim É com personalidade Essa bolinha não é redonda Mariana Não Minha personalidade é assim Então Vai ficar assim Eu acho que vai ficar parecendo um cookie de De Pão de queijo Hã? Você ia falar que era da Loucook E aí é eu que vou dar essa do tamanho jegue que você queria Eu não queria O tamanho jegue Eu queria que fosse o formato de bolinha E aí Mariana? Acho que rolou Acho que o que? Rolou Relaxa Mariana Vamos ver como é que vai estar aí por dentro Mariana tem que comer quente Dá pra não arranhar aí o negócio É Minha cara está boa Hum 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 Gente Mariana Me dá logo A pior parte de gravar é essa Entendeu? Que eu fico esperando o Mário comer as coisas Essa receita Abre a Mostra assim pro meio Essa receita vai estar lá no Reels do Instagram Hum Maravilhosa Apenas quatro ingredientes Muito fácil Eu achei que ia dar errado Mas eu sou Bom dia meu povo Hoje é um vídeo um pouco mais diferente Porque hoje é o dia do namorado É mais Eu vou falar isso no vídeo inteiro Se preparem É o dia do namorado Eu pereço um dia só pra mim Nada a ver Dois namorados Eu já estou com o meu look aqui De presente dos namorados De pijama Que é Supostamente No dia do namorado Ela fica o dia inteiro em pijama Veja E aí a gente vai começar o dia o que? Com o café da manhã A gente fez um mini café da manhã Porque o dia vai ser longo A gente pediu uma cestona Pra gente se animar Então foi tudo mini Hoje no café da manhã Vou mostrar ali a mesa pra vocês Tá vendo como derrete Mário? Dá pra muito light Humm Mário Ficou bom? A gente tá comendo agora o pãozinho de queijo Que o Mário testou a receita ontem Não foi Mário? A gente comeu ontem e comeu hoje de novo É A gente já comeu com manteiga com requeijão Os dois ficam muito bons Puro também Puro também Vai tá no Reels, lembre Tem aqui um ovinho com queijo reino Reino, Mário, você viu? Queijo reino Brincadeira, é queijo cuia, galera Todo mundo sabe o que é queijo cuia Queijo reino é um nome errado Tem rolando ainda aqui um suquinho de cacau Café, iogurte Mário adora essas coisas, Mário Só pra enfeitar a mesa Que ninguém nem toca no iogurte É só pra enfeitar Encher a barriguinha, Mário Conte aí o que é isso Conte aí o que é isso Chegou uma cesta maravilhosa Que nós pedimos A gente mostrou, né? Foi a cesta do Poderoso Chefão Poderoso Chefão Lima, eu acho Lima? Eu acho que é uma coisa do tipo O antigo Fast Fusion, né? Exato E a gente tá curioso aqui Pra ver o que tem dentro Todo mundo querendo saber Olha, a decoração é tudo E até o roxio Hum, hum Molhou o chonho Barreando Cadê? Manteiga com ervas Geléia de pitanga Assim, que mais, Mário? Vai falando Não tem ideia do que seria isso Cadê? Baba ganuche O que é isso? É com berinjela defumada, eu acho Servite, sim O sushi tá ali já Aqui é o sushi, eu acho É, acho que é uma parte do sushi, é Parte do sushi Aí o que? Já tem o nome em todo, né? Será que é o negócio da costela? É, acho que é o frango defumado, eu acho Pães Pra comer com a manteiga de ervas Vários pães aqui Sim, sim, tô vendo com crostinha ali, eu acho Uns frios Frios Esse coraçãozinho aqui da cara Eu gostei Foi da vasilha Você vai querer guardar todas as vasilhas Todas as vasilhas Uns biscoitinhos aqui, um beiju Beiju E o negócio que foi tipo canapé Eita Costela defumada Picles de machixe O que é isso aqui? É que é o tomate seco, eu acho Tomate seco, azeitona recheada É, ovo de codorna e conserva Tem um negócio aqui no meio ainda É algum molho, é alguma coisa, eu acho Não lembro do nome de tudo Rapaz Acabou, Amoré? Acabou É, eu acho que tá bem surtido, hein Ah, é, ainda tem o cheesecake de doce de leite Hum, tá o cara boa Sim É um molhinho É pesto, eu acho Meu Deus E aqui é o licor, né? Licor de quê? Milho verde Milho verde, pronto Já fica pro São João Segunda parte da festa do Dia dos Namorados Festa não, né? Conemoração Teve café da manhã Agora a gente vai pra parte 2 Que é a parte da sexta que a gente comentou A sexta chegou Chegou bem no horáriozinho bom, né? Por volta de 1h30, 2h Tava ótimo Então a gente já resolveu se animar logo A gente já esperou um pouquinho Mas se animou com a chegada da sexta É, a gente vai comentando uns itens Não sei se a gente vai comentar todos A gente vai comentar boa parte Se quiser sempre saber o que a gente tá comentando Na totalidade Segue a gente no Insta Ele fez um mojito pra gente Tá bem bonito Hummm Tá... Como é que chama? Com todas as cores assim? De color? É outro nome Minissaia? Daqui a pouco Degrade Degrade Hummm É, tá bonitão Bora provar aqui Pra ver se tá bom mesmo Esse barmanho Hummm Ai, mojito é sempre bom, né? Pra refrescar, muito bom E sentiu a diferença do rum? Maravilhoso Esse é uma rua artesanal da Santo Prazer O mesmo lugar onde a gente sempre indica o gin É E o primeiro tira gosto, Mari? Abre aí Hum, já tá aqui, né? Espera aí que tem um lacre aqui Hum, Mari Hum, eu acho que o jeito tá cortadiano pra comer com palmeijo, né? É, eu também tô achando Olha isso Hummm 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 Tá bom? Top, muito bom É fácil, Mari Top Sem top, Mari Esse é um canal top free A bala, sério, tá muito bom Bem temperadinho Hummm Só a cebola que vai me dar um trabalho aqui, né? Que eu vou ter que catar Mas tá ótimo Bebendo uma New England Hipo agora O nome dela é New to Fly Provavelmente não tem nenhuma referência for fighters Mas pra mim, que eu sou um boomer É impossível não fazer essa referência O que a gente vai fazer agora A gente vai harmonizar, viu? Com uma carnezinha defumada Deixa eu pegar aqui um pedacinho Ó pra cá, Mari Hummm Carnezinha defumada sempre tá certo, galera Cheers O chebola sanduíche vai ficar maravilhoso Com um pão de copioba Ah, achei que não ia chegar, Mari É no dia 12, eu dei dia 12 Você que antecipa o seu Não, Mari Você tá usando o seu Mostra aí pras pessoas, ó Não Mostra aí pros sigmores O sigmores, ó É engraçado Eu aprendi recentemente Oi Esse presente, pessoal Eu quero mais do que ele Porque Você consegue mais do que eu Esse presente é pra você, velho Ela não gosta da minha bermuda velha E ela me deu essa aqui Ciro é uma pessoa que não compra roupa E eu falei dessa bermuda há séculos com ele Que eu acho que ele vai ficar bonitinho Com essa bermuda Mari, eu tenho uma camisa pra combinar com isso aqui Qual é? Peraí que eu vou pegar, filho Achou? Achei, Mari Ó, Mari Eu lançei tudo por um, Mari Meu Deus Tudo por um é ótimo Ó, Mari Realmente Olha pra cá, olha pra cá Pronto Combinou, né? Ó, 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 Mari Ó, Mari Ó, Mari Sucesso, galera Até mais Terceira etapa do Dia dos Namorados Cochilamos de tarde Agora estamos assistindo o Lupin Que tem a temporada nova E a série é muito boa, né? E é excelente, velho Até agora Tudo que eu assisti Eu gostei Entendeu? A inspiração dos filmes é real E o carinha Esqueci o nome O cara que faz o personagem principal É muito bom, velho Atua legal mesmo Enquanto isso, olha Pra poder harmonizar É que a gente vai comer, Mari Virei o coraçãozinho pra ver Ó, Mari, coraçãozinho Altos corações, né? Eita, Mari Cheesecake de doce de leite Rapaz, essa cesta até agora Tem valido bastante a pena, né? Bem, acho que Até agora a gente não comeu tudo A gente não comeu nem metade da cesta ainda Tem muita coisa, velho Se você não conhece esse bar, restaurante Que a gente indicou Dá uma olhada, velho Dá uma olhada ali Sabe, a gente vai deixar o link do Insta aí O Caizemara vai deixar aí na descrição Na descrição Dá uma clicada Só pra saber o que é que tá acontecendo Se você é de Salvador, principalmente Ou se você tá planejando Vem pra cá Lauro também Ah é, Lauro também Pronto Tem que beber, hein? Tem que beber Não vai só brincar E aí, galera A gente tá de volta Ontem a gente Ficou lá fora Hoje bateu um vento aqui Alguém já Já tá querendo se esquentar Então O vazio vai ser dentro de casa E pra aproveitar Esse clima do dia dos namorados Que foi ontem Mas a gente continua aqui Nosso esquema A gente resolveu contar Alguns dos casos Dos nossos quase 15 anos namorando Não, 14 anos namorando E um de casado É Mas é namorando Não tem um dia de casado, não Ontem a gente não comemorou Então pronto Rapaz, a gente já fez muita coisa diferente Dos namorados A gente já saiu E ficou naquelas filas doida Aí eu já fiz comida A gente já pediu comida Sempre A gente tenta fazer uma coisa diferente E já passou várias coisas Eu mesmo Teve um ano Que eu inventei Que eu iria fazer Comida japonesa Nossa Veja bem, galera Eu não tenho Essa habilidade toda Eu não tinha umas facas todas Nem tinha um material suficiente Me deram pra mesmo assim Não Vou fazer Vou fazer Não é possível Que eu não consiga Cozinhar um negócio cru E o negócio Meus queridos amigos É que demorou tanto Que eu caí no sono O que aconteceu foi Eu peguei um peixão Certo? Só que eu não tenho aquela faca Que é específica Pra cortar peixe Aliás Eu tava com uma faca Meio ceguinha naquela época E pra conseguir cortar fino O suficiente Pra um sashimi Ou pra fazer o prato Demorou Demorou muito Porque eu não sabia Tirar o pé do salmão Não sabia como tirar O resto do filete Não sabia fazer nada Entendeu? Peguei isso aí Cortando ali tudo Mas Pra minha sorte Entendeu? Eu tinha feito um novo amigo Naquele dia O maçarino O maçarino O maçarino que está ali Pra esconder todas as suas falhas Entendeu? Joguei o crime cheese E maçarinquei Até não senti gosto de mais nada Ficou bom A gente tem foto Vou botar as fotos aí Pra vocês verem Ficou maravilhoso Eu amei Eu já tava descansada Quando eu tirei o sono Da beleza Enquanto o Ciro cozinhava Eu tava um pouco Puro Sei lá Perfume de peixeiro Assim Sabe? Um negócio que uma pessoa normal Faria Sei lá Em 25 minutos Meia hora Ficou demorando Umas duas horas e meia Uma pessoa normal Que tem a prática De fazer isso É É Porque eu também Submarrei Mas pra compensar Também Teve um ano Que a gente foi No Canaã Que era um lugar Aqui em Salvador Que a gente amava 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 Hoje eu acho Que ainda existe Mas não no mesmo esquema De antes Antes tinha a parte Da lojinha Que vendia carnes E tal E tinha a parte Na frente Que era um bazinho E esse bazinho Era sensacional Ficava na pituba Velho A gente foi Foi O dia dos namorados De bons drinks Não foi? Bons drinks E bons cheiragostos Nossa Tinha uma coxinha De carne seca Que era Meu Deus Sensacional Eu me lembro também De um Esse é a receita Que precisa até fazer Que era Massa miharumaki Com queijo quase dentro Hum Eu lembro Com melassa por cima Exato A gente tem foto também Rapaz Aqui o negócio era muito bom O que era legal Justamente por conta Da diferença Da textura Entre as duas coisas Porque a garamaki Tava crocante Você mordia Vinha aquele queijo coalho Maravilhoso Além desse Além desse Tinha um cara De tiragosto Porque a gente gosta Muito de tiragosto Por isso que a gente gosta Porque lá Não era aquele Jantar dos dias namorados A gente já foi Pra jantar também Já pegou jantar dos dias namorados Mas lá a gente ficou Comendo o tiragosto Bebendo todos os drinks Bora Os drinks super diferentes Maravilhosos Nossa A musiquinha Assim no estilo Que a gente gosta Inclusive a decoração Tinha um telefone Daquele de Londres Era muito legal E a outra Em outra situação A gente passou raiva Que a gente inventou De ir no Taquei A gente inventou De gastar um pouquinho Mais nesse ano E aí foi Pegou Gente Chegando A gente foi até cedo Quando a gente chegou Pegou aquela sublífla Que é o Taquei Fica na Andina Em um lugar bem altinho Assim Que tem uma vista Maravilhosa Inclusive Aí Quando a gente viu A gente não tava nem conseguindo Subir ela dentro Do restaurante Porque a gente tava com fila Levou horas E a gente não podia nem desistir Porque não tinha como Fazer a volta do carro Só tinha fila De subida ou de descida E tava tudo cheio Não tinha pra onde ir Você subia por um lugar E descia por outro Uma coisa assim A gente tinha que ficar na fila Não teve jeito Quando a gente chegou lá Eu acho que a gente tava Com tanta raiva da fila Que a gente nem aproveitou direito Até a gente não gosta do Taquei Não sei se foi Essa demora Não, a demora é um dia Eu admito que Depois daquela demora Depois daquele sofrimento Todo pra você Conseguir acessar Aquela comida Mas tinha que ser A melhor comida do universo Procederado com o serviço Vidas namoradas Imagina que seja bem mais difícil Do que em dias comuns É, e damos que a gente Não ficou tão satisfeitos Nossa, isso já deve ter Uns bons três anos E nunca mais A gente comeu nada do Taquei Nunca mais Nunca mais a gente foi Nunca mais que saber A gente ficou dramatizando Em semanas histórias de japonês Inclusive Teve um ano Que era Tinha os namorados E Copa do Mundo Ciro Prevenido Fez um pedido Antes Antes ele tinha agendado E era um lugar maravilhoso Que a gente chamava Que ficava no chat Velho Ciro se programou todo E a gente Nesse ano A gente ia passar junto Com os pais dele Que era Copa A gente tava animado Não querendo ver a Copa Quando a Copa era boa Quando a gente ainda Não tinha vergonha Da camisa do CBF Pois é Não tinha o 7 a 1 E aí Ciro agendou tudo Deixou tudo programado Chegou no dia Rapaz, o pior foi o seguinte A expectativa é gerada Como eu sempre digo A expectativa é a mãe da decepção Nesse dia Eu o que? Eu peguei o cardápio Vi com as peças de cada um Perguntei ao meu pai Que aquele queria A Mariana Que aquela queria Todo mundo Que aquele ia querer Fiz um pedido Sem brincadeira A gente vai ter 150 peças 200 peças Entendeu? E o pior É a cara de pau É não admitir o erro Porque eu liguei pra lá E disse E aí Tava um pouquinho atrasado E eles Estão indo Não, não, não Já saiu Duas horas depois Calma, calma Deve estar chegando aí Nunca chegou Nunca chegou Depois desse dia Eu que era um cliente Assíduo do Mago Mareta Sim, eu vou falar o nome Eu vou falar o nome Eu era assíduo do Mago Mareta Eu nem sei se existe ainda Não quero nem saber isso Mas se você é do Mago Mareta E foi você que não entregou O meu pedido naquele dia Saiba Que eu tô esperando Entendeu? Que a terra capote Porque a terra plana Ela não gira Ela capota Meu Deus Sim Eu tô raiva Pior que a gente passou A sorte foi que tinha uns petiscinhos em casa Porque senão a gente ia ficar o dia com fome Não, a gente teve que arranjar uma comida Entendeu? A sorte é que A minha mãe fez uma magia Ela pega dois copos de ar Uma colher de óleo E fala Ainda bem que ela estava presente E vai ser eu e Mariana Que rapaz A gente ia brigar Pelas migalhas de pão seco aqui Só Ai meu Deus Agora em compensação Uma coisa que a gente já fez algumas vezes E que normalmente dá certo É pedir Agendar pra entregar comida Nesse ano a gente pediu Ou seja, no ano passado Se você não acompanhou A gente pediu um jantar inclusive Um cheiro a gosto No jantar do Mistura Teve ano que a gente Enfim Pediu as outras coisas Que eu acho que é o que melhor funciona Porque ficar na fila E aí Vai entrar Vai Sabe Ficar disputando com Os memes aí Do Coco Bambu Loado de gente É difícil Em 2016 Se não me engano A gente resolveu inovar E saiu de casal Com outros sócios Do canal Também Que é Vita e Driele Já apareceram um milhão de vezes Aqui em outros vídeos Inclusive nas de Londres Eles estavam com a gente Amsterdã também Amsterdã também E aí a gente foi pro Rio Vermelho Que tinha acabado de abrir Na época tava em alta Assim a Feira da Cidade Quando tinha pandemia Então a Feira da Cidade Tinha várias feiras aqui em Salvador Que era muito legal E uma dessas hamburguerias Abriu um espaço aqui em Salvador Que foi no Rio Vermelho Você lembrou? Costil Costil Cozinhando a doida Eu me lembro que eu fui num evento Num bar de cerveja Que teve hamburra de graça Que eu fui comodado E disse Rapaz Não é porque eu escrevia A resenha de comida Eu já fiz isso também Tá quase romerci E pra esses eventos de rua O costume era muito bom Muito bom mesmo O hamburguer era bom Tudo era gostoso A batata frita E aí quando eles abriram aqui Eu não sei se O pessoal tava com tanta expectativa Que encheu o local E eles não deram conta Porque Nessa experiência foi péssima O hamburguer veio tudo errado Dos quatro Veio tudo errado O pedido veio errado O meu pichê que veio quente Entendeu? O meu pichê que virou Um chocolate quente Entendeu? Tava complicado Eu acredito que tenha sido Por conta da demanda E a falta de costume De lidar com aquela demanda Todas as vezes que eu tinha comido Antes eu tinha achado muito bom Era muito bom A gente foi com expectativa Lá em cima E aí Nosso azar A experiência foi horrível Nesse lugar Nesse lugar Porque depois de lá A gente foi para o Como é o nome do Boa dos Drinks? Do shots Eu esqueci Do lado do Lata Periga, Maria Se eu lembrar Eu vou ter escrito aqui Pessoal Eu vou me lembrar Chupito Chupito É um bar sensacional Que tem no Rio Vermelho Ele vende shots Vende drink em maratomia Mas o forte são os shots E são shots diferentes Que você inventa Tem lá algumas receitas Algumas opções Mas você faz amizade Com o cara E ele inventa o seu também É maravilhoso Aliás, tem essa opção lá De você inventar o seu? Tem, tem Tem shots E eu lembro que também Tinha montaditas Que eu tira gosto Como se fosse uma torradinha Com um negocinho em cima Não sai Porque acabou Não tem mais montaditas Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Então me dou Mas de qualquer forma Foi muito legal Por quê? Porque a gente Encheu a cara Sim Basicamente isso daí Cada um Tem shots fracos Médios e fortes Aí o que cada um A gente pegava Um shot diferente E virava E tinha um negocinho de giz A gente escrevia Um negocinho de giz Tinha um tut-tut Rapaz, foi animado Foi, foi animado esse ano E isso que a gente A gente não tava falando Dos presentes ainda Eu não sei quem é Que já teve problema Pra dar presentes Mas Mari Tem poucos interesses Na vida E é verdade A sensação é que poderia Dar um travesseiro Diferente do outro É verdade Eu falo assim Eu falo brincando Porque foi graças A Mariana Que eu voltei A ser viciada No videogame Num Um, dois anos Vocês sabem o que foram? Assim eu não sei dizer Exatamente Mas ela me deu Um PS3 Eu me lembro Que o PS3 Que ela foi procurar Na internet Eu não tinha chegado Ela fez o desenhinho Me entregou Rapaz Eu pareci um guri agoniado Eu ficava atuazão O tempo todo Até chegar Um guri agoniado Acho que atrasou A entrega Foi um problema Isso de ligar Rá pra empresa E o medo De ter comprado Porque eu não costumava Na época Não costumava comprar Na internet Foi a primeira vez Eu acho que vou comprar Uma coisa grande Isso na internet Na época Eu tinha dinheiro Rapaz Isso aqui foi muito bom Porque fazia anos Que eu não jogava No console E aquilo foi um dos Que os mais sensacionais Que mais me deu Inclusive hoje Eu tô com o PS5 E jogando direto Graças ao PS3 Muito obrigado Hoje eu sei o que foi Esse presente Eu me arrependo Profundamente E você Diga aí Qual foi o presente Que você gostou De Dia dos Namorados Rapaz Eu já ganhei Melícias maravilhosas Pra quem não sabe Eu amava a Melícia Será colecionadora Tenho todas até hoje Mas não uso tanto Mas Ela não tem 45 Caras de pernas Pra poder usar Tudo que ela tem E na pandemia Piorou mais ainda Que eu não tenho Para onde ir E que mais Esse ano Veio três pijamas Maravilhosos Que eu amei Tava doida Pra ficar de pijama O dia todo E se não me der Rebultante Eu digo Ô Mário E aí Presente Quanto você tá querendo Tem alguma coisa Diferente E tal Eu não sei se eu quero Pijamas Seu aniversário de namoro Eu tenho certeza Que ela vai pedir Um cobertorzinho Moderador diferente Como o nome do O relógio também Que você que me deu Foi de Dia dos Namorados Qual o relógio? O relógio Que conta os passos Não sei o nome desse relógio O Dia dos Namorados É muito confuso A viagem pra Europa Eu ganhei de presente Eu esperando Que você não paga Sofá Não Foi presente Foi presente Foi presente Não, Mário Gente, pera aí Eu achei que eu pagava Eu achei que eu pagava Eu não se pagava A próxima pessoa conta Gente Não Gente, esse foi só Os casos que a gente lembrou Porque como vocês sabem Eles são 15 anos Então é muita história Pra contar Coisas que a gente nem lembra mais Os primeiros anos mesmo Acho que a gente Tinha mais registro, né? Porque não tinha celular Se tinha celular Nem sei O celular já havia sido inventado Entendeu? Em 2006 Mas Em compensação A gente não tinha celular Eu mesmo Eu sou revoltado Antes de ter o canal Eu não tirava foto Não tirava foto no geral A galera Tirar foto Eu não Estou de boa O Instagram de Ciro É péssimo Não tem quase foto nenhuma Gente, é para transseis E por isso que tem pouco registro Dessas histórias É Se a gente achar A gente pode até botar aí no final De alguma coisa Eu vou ver o que eu faço Mas eu acho difícil achar Não deve ter Porque a gente deve ter uma olhada Antes, né? No Facebook Olhando o Google Fosso Para ver O que a gente achar Vai ter nesse vídeo Mas eu acho difícil Assim, ter de 2006 2007 Acho difícil De ex-namorado Sim Mas tem uma foto De preto e branco Tom de sépia Era moda Há quase 20 anos Entendeu? Que é essa daí Qual é? Uma que a gente estava lá No Bruno Corina Em frente à estante Essa estante daqui Em pé? Como ele estava em vestido longo Nossa Ela usava os vestidos longos Era magra Ela era hippie Ela só andava com roupa de hippie O tempo todo E usava de preto Que casal inusitado Como dizia A malhação da época Eu encontro as trilhos Horrível Horrível Não repito isso A malhação estava em alta Na época Malhação estava em alta Pô Há 15 anos Malhação estava em alta Pois é Então Gente, a gente vai ficar por aqui Vamos comer nossos queijos Que já suaram o suficiente Nossas bebidas estão bem Que já esquentaram A gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um pouquinho diferente Contando os casos nossos Que a gente nunca contou O caso nosso aqui O povo só viu O que está acontecendo Na semana E o caso antigo Nunca contou Né Espero que vocês tenham gostado Comenta muito aí Conta as histórias de vocês Aí de 1900 e bolinha Vamos esperar O que vocês já passaram Do dia dos namorados Comenta aí pra gente Curte, compartilha E se inscreve Valeu Tchau 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 Tchau